E não bastasse, nas últimas horas, ali no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma sequência de instabilidades associada a tempestades. Nós também tivemos chuva, chuva de cor escura, aliada também à espuma. Esse foi o cenário que ocorreu agora há pouco, isso aqui que ocorreu ali em três passos. A gente vê com grande clareza que forma-se espuma no momento em que a movimentação da chuva, assim que ela atinge o solo, ela começa a formar isso aqui, dando até a impressão de que há algum tipo de químico misturado com ela. Um outro morador também compartilhou essa imagem, observe também o mesmo fenômeno, o balde. Dá até a impressão que o balde está cheio de detergente e a gente observa uma tonalidade mais escura na água e aí com grande quantidade de espuma. Aqui a gente vê claramente também mais um registro que ocorreu agora há pouco, destacando ali essa água que forma, formando-se também uma concentração boa de espuma. Nas últimas horas antes da passagem dessa frente fria, nós tivemos uma concentração muito grande de fumaça ali no estado do Rio Grande do Sul e muito possivelmente esse cenário aqui é oriundo dessa concentração ali excessiva de fumaça. Essa imagem aqui, ela destaca exatamente esse fenômeno ocorrendo, o fenômeno da fumaça. Você consegue observar que além das nuvens, nós temos aqui o surgimento de fumaça. Então você vê esse fenômeno aqui se acumulando ali sobre o estado do Rio Grande do Sul e toda essa fumaça aqui trazendo filúgem, trazendo poluição, acaba se misturando com a chuva da frente fria e caindo. O fato dela ter caído é até um sinal bom, entre aspas, pois indica que a atmosfera está sendo limpa. Mas o fato dela ter caído também indica que a poluição é muito severa. É a maneira que a natureza encontrou para limpar a atmosfera. E observe que a fumaça, ela está ocorrendo por boa parte do Brasil, desde o sul até o sudeste do Brasil. Observe, isso aqui tudo é fumaceiro. É muita fumaça.